Então vamos lá! Wow! É isso aí galera O mais legal de velejar É que a gente não escuta nada aqui Só o barulho do vento Lá em Tirabina Aquela cuesta lá E pra lá é São Carlos E essa água é limpinha É presa do Groa Então vou mudar o bordo Se eu entrar atrás daquele morro Ou acaba o vento Virou a prancha Eu vou pro outro lado E falso Eu vou pro outro lado